Com a sala cheia, a Rádio Matozinhos Online organizou um encontro de códigos sem fronteiras no dia 14 de 10 de 2016 em parceria com o coral da Senhora da Hora e com o apoio logístico da União de Previsões de São Mamedes e Festa Senhora da Hora. Um evento que contou com o canto de um convidado especial vindo da Alemanha, contou com o grupo coral, grupo infantil, da ópera da Chora Academia de Dortmund. Este evento abriu com uma soaré no Porto Basne School, às 21h, com o coro infantil de Dortmund, seguido do coral da Senhora da Hora, do coral das Bicas e do coral do Porto Basne School. O encerramento foi feito pelo coral infantil da ópera da Chora Academia por volta da meia-noite. Amanhã, dia 15 de outubro de 2016, vai-se proceder a esta herramienta numa matiné, no Passo Cristal, no auditório Almeida Garré, por volta das 15h, com o orfeão do Porto, o circo católico operário do Porto, o coral da Senhora da Hora, e encerra este grande evento sem pronteiras, o coral infantil da ópera da Chora Academia por volta das 20h. Este é um apontamento em PowerPoint, para que as pessoas que estiveram presentes no primeiro dia, possam ver algumas imagens e algumas fotografias. Este é um apontamento em PowerPoint, para que as pessoas que estiveram presentes no primeiro dia, e as pessoas que estiveram presentes no primeiro dia, e as pessoas que estiveram presentes no primeiro dia, e as pessoas que estiveram presentes no primeiro dia, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL